Fala pessoal, me chamo Israel, bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte pessoal, eu quero pedir a você que preste muita atenção em todo esse vídeo, principalmente agora no início do vídeo o que eu vou falar a vocês. Fala pessoal, eu acabei obtendo algumas informações e tipo assim, basicamente é o que vai acontecer em todo o mês de junho dentro do jogo. Cara, basicamente eu tenho informações de tudo que vai acontecer dentro do jogo, banner, evento e tudo que vai acontecer durante todo o mês de junho. Mas escutem o que eu vou falar, essas informações que eu obtive pessoal, podem ser 100% verdadeiras ou podem ser falsas. Por que eu falo isso? Cara, porque pode ter sido um, sei lá, um fanboy da empresa que pegou e fez essas informações e está divulgando como se fossem informações verdadeiras. Mas, por outro lado, podem ser informações verídicas, informações verdadeiras. E pessoal, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu analisei muito, mas eu analisei pra caramba essas imagens e essas informações que eu peguei. E cara, ao meu ver, eu acho que essas informações são verdadeiras, tá? Tipo, eu dou 90% de afirmação nessas informações, cara, parece ser muito verdadeira. Eu não quero que eu esteja errado nisso que eu estou falando, mas pessoal, caso essas informações que eu passar pra vocês estejam erradas, tá? Não venham me taxar como clickbait, como fake news ou algo do tipo, tá? Desde já, eu não tenho a 100% de certeza se é informações verdadeiras ou falsas, tá? Eu não sei falar a vocês. Ao meu ver, pelo que eu analisei e pelo que eu tenho aqui em algumas informações que a empresa me procurou, eu acho que são verdadeiras sim. Eu vou passar tudo pra vocês aqui, tá? Então, só lembrando, não venham me taxar como fake, como clickbait ou algo do tipo, tá? Desde já, já estou falando isso pra vocês, beleza? Então, é isso. Pessoal, então vamos lá. Vamos ver aqui essas informações que eu tenho, que basicamente é o que eu falei a vocês. É todas as novidades que vão chegar durante o mês de junho, beleza? Então, eu tenho aqui 4 imagens, tá? A primeira, segunda, terceira e a quarta, tá? Vamos voltar para a primeira e vamos falar um pouco dessa daqui, que basicamente resume todo o mês de junho. O que vai acontecer dentro do jogo aqui, durante o mês de junho, beleza? Então, olha só. Eu vou dar um zoom aqui, né? Não vai ficar tão bom de ver, porque todas essas 4 imagens, elas têm uma qualidade ruim, tá? Mas dá pra entender de boa o que está acontecendo. Lembrando, eu vou deixar o link dessas 4 imagens na descrição do vídeo. Comentário fixo, se você quiser baixar e ver você mesmo e traduzir você sem nenhum problema. Essas imagens aqui, elas estão em dois idiomas. Elas estão em inglês e francês, tá ok? Vamos lá, pessoal. Se liga. Timeline for June, tá? A timeline do mês de junho, pessoal. Sim, cara. Tudo que vai acontecer durante o mês de junho aqui dentro do jogo. Então, vamos lá. Dia 1 de junho, que vai ser segunda-feira, né? Inclusive, vai chegar o gatinho junto. Vai ter um novo evento chamado Retorno ao Santuário. É o que eles falam, né? Retorno ao Santuário. Então, como eu falei, tá em francês e tá em inglês também a tradução. E, pessoal, esse evento que se inicia 1 de junho, ele vai até 1 de julho. Vai durar todo o mês de junho até 1 de julho. E esse evento aqui, eu posso garantir a vocês que é verdade. Por que eu vou garantir que é verdade? Porque no início do mês de maio, a Yuzu, sim, cara. A própria Yuzu, a dona do jogo. Tá vendo aqui em cima a marca d'água aqui, ó? Yuzu Games. Ela mesmo me procurou no meu e-mail oficial. Dando uma proposta para eu fazer um vídeo relacionado a esse evento chamado De Volta ao Santuário. Retorno ao Santuário é algo relacionado a isso. É um eventinho, pessoal, que basicamente propõe a trazer usuários que já saíram do jogo de volta para o jogo. E, pessoal, aqui ele fala que realmente vai acontecer isso. E sim, cara, a empresa disse que vai acontecer. Ela me convidou para isso. Então, já de início, esse cara que publicou isso aqui, ou não sei o que foi que aconteceu. Se foi... Mano, eu não sei, tá? Ele já acertou na primeira coisa. E isso eu posso provar a vocês que é verdade. Claro, de acordo com o que a empresa me disse no início do mês, cara. Ela até falou que não era para falar a ninguém sobre esse evento. Mas, basicamente, como já é amanhã e já está rolando aqui vários spoilers. Então, eu creio que isso aqui não vai prejudicar em nada. Até porque o King também foi convidado. E vários outros youtubers foram convidados para esse evento aqui, tá? E eu posso falar a vocês que a maioria, ou até todos, não aceitaram esse convite. Por quê? Porque, pessoal, eles estavam pagando uma grana bem pouca para fazer esse evento, cara. Teve até... Eu não vou falar o nome de youtubers aqui. Mas, teve youtuber que teve uma proposta melhor, né? Na questão. Sendo que o vídeo seria o mesmo. E, tipo assim, cara. Eu não aceitei. E vários outros youtubers não aceitou. Porque, simplesmente, a proposta dela foi pouca. E para outros que ia ser o mesmo vídeo, foi maior. Então, cara. Eu não aceitei, cara. Por que essa desigualdade? Então, eu não aceitei, tá? E tá aqui, cara. Vai sim existir esse evento dia 1 e vai até dia 1 de julho, tá? Se inicia dia 1 de junho e vai até dia 1 de julho. Todo o mês aí. Segunda coisa, pessoal. Vai ser dia 3 de junho. Que vai sair o primeiro banner do mês de junho. E olha quem eles falam que vai chegar. O reparo do Saga de Gêmeos. Sim, cara. O reparo. E eu acho que realmente vai ser isso. Por quê? Porque, junto com a atualização aí do Shiryu, né? Que chegou vários bugs dentro do jogo. Eles, sem querer, liberaram todos os reparos que estão por vir lá na área de treinamento. E o próximo que tá pra vir, como vocês puderam ver lá, era o Saga. Depois dele é o Aiolos. Depois o Afrodite. Depois o Aldebaran, cara. Se eu não tô enganado, é essa sequência. E tá aqui, cara. Realmente, também parece que vai ser isso mesmo, ó. Primeiro banner do mês de junho, né? Já vai ser aqui o reparo do Saga. E só vai ser isso? Pelo que parece, só vai ser isso mesmo. De novidade. Lembrando, de novidade. Por quê? Porque nós sabemos que essa semana que vai vir agora, dia 3, né? Que vai se iniciar novo banner. Vai ser um personagem que vai ser repetido. Não é um personagem novo. Até porque o banner agora que tá sendo é um personagem novo, que é o Shiryu Divino. Então, realmente, é isso mesmo que vai acontecer. E, pessoal, continuando aqui. Olha só o dia 10, cara. Sim, dia 10, a segunda semana do mês de junho, né? Que seria o segundo banner do mês de junho. E, pessoal, olha a bomba. Vai ter um evento do Dia dos Namorados. Beleza. Até aí, sem nenhuma surpresa. Até porque toda vez quando esses eventos comemorativos aí, nessas datas comemorativas, a empresa gosta de fazer isso aí, tá? Não é só ela. Várias empresas de jogos gostam de fazer isso. Então, nenhuma surpresa quanto a ter um evento do Dia dos Namorados. A surpresa vem aqui abaixo. Olha o personagem que vai chegar. O Shun da Armadura Divina. Sim, cara. É o Shun da Armadura Divina. Que não chegou nem no servidor do Sia ainda. E, pelo que eles falam aqui, dia 10, né? Que vai ser o segundo banner do mês de junho. Já vai chegar o Shun da Armadura Divina. E vou falar a vocês que faz muito sentido. Isso eu vou falar também com base em uma coisa que eu vi na live do Gabriel Terra. Que é o The Terra Gamer, né? O nome do cara. Vocês devem conhecer. É um cara bem legal. O Gabriel, na live que ele fez ontem, ele tava falando que a empresa, ela tá segurando muito o Shun. O Shun da Armadura Divina. Ele falou que lá no servidor Sia, que ele joga lá também, pessoal. Ele joga Global e Sia, pelo que eu sei. Ele falou que no servidor Sia faz 8 semanas que não tem banner novo. 8 semanas. E esse Shun da Armadura Divina já chegou no servidor chinês há um bom tempasso, cara. Já devia ter saído no Sia há um bom tempo também. Então, pessoal. Lá tá 8 semanas sem banner novo. Praticamente é 2 meses, né? E ele falou o seguinte. Eu acho que... A GTA Arcade vai liberar o Shun da Armadura Divina no Global antes do que no Sia. Ou vai liberar junto. Aqui no Sia e também lá no Global. E, pessoal. Pelo que ele falou. Realmente vai ser isso, cara. Vai sair aqui antes. Ou pode ser que ela apresente aqui e lá também, né? No Global e lá no Sia. Vamos ver. Mas, até então. Dia 10 vai ser aqui o Shun da Armadura Divina que vai chegar aqui pra nós, né? Eu não sei no Sia. E fora isso, pessoal. Ainda tem mais uma novidade. Que é um novo modo de PVP. Chamado Infinity Dual. Ou Dual Infinity. Não sei, tá? Pelo que eu entendi. Esse modo de PVP. Ele é um modo mais justo. Que... Garante equilíbrio entre Pay to Win e Free to Play. Foi o que eles falaram aqui. Eu vou mostrar pra vocês sobre o que eles falam sobre esse PVP, tá? Mas, cara. A grande novidade mesmo aqui é o Shun da Armadura Divina. Chega no dia 10, velho. Pessoal, dando continuidade. O terceiro banner, né? Terceira semana do mês aí de Junho. Vamos ter aí, pessoal. A nova dificuldade do Altar. Eles falam aqui Element Shrining, né? Que seria ali o Altar. Todo mundo sabe que é o Altar. E a nova dificuldade chamada Expert. Que seria aí equivalente a Especialista, né? Se você for ver lá o Astral, que tem o Fácil, o Normal. O Elite. E aí depois o Especialista. E agora o Grand Mestre, que saiu agora essa semana. Então, assim. Aqui o Altar, né? Que é o de Cosmos. Ele também tem o Fácil, o Normal. E o Elite. E agora vai sair o Expert, que seria o Especialista. Então, cara. Que bacana, né? Então, com certeza. Mais fácil de você dropar muito mais Cosmos. Principalmente Cosmos SS. Olha que legal, né? E praticamente o mês... Aliás, praticamente a terceira semana aí. Que o terceiro banner, que seria dia 17. Como vem aqui. De novidade só vai ter aqui, pessoal. Essa nova dificuldade do Altar. Por quê? Porque vão repetir um novo personagem, tá? E isso aí é de boa, cara. Dando continuidade. E chegando no dia 24 de junho. Que seria aí próximo à última semana. À quarta semana do mês de junho, né, pessoal? Pessoal, olha só o que vai vir na última semana. O Hypnus. Mano, o Hypnus. E vai ter também aqui mais uma parte do modo desse PVP que se inicia dia 10, né? Tá vendo aqui o PVP Dual Infinity, né? Aqui eles falam que parece que vai ter uma segunda parte dele também, dia 24, né? Pessoal, a grande surpresa aqui dia 24 de junho, que praticamente é a última semana, né? Vai ser o Hypnus. E pessoal, ele vai durar duas semanas. Vai ser duas semanas, cara. E o Hypnus vai ficar. É um personagem SS. Cara, eu meio que imaginava que ia vir o Hypnus realmente no mês de junho. Até porque ela tá fazendo assim. A cada um mês ela tá liberando um personagem SS. Então, no mês de maio, ela liberou a Athena SS. Então, faz muito sentido vir o Hypnus. E principalmente final do mês de junho. Por quê? Porque é quando chega também o gatinho. E sempre está um personagem muito top perto ali do gatinho. Que é pra você se ferrar um pouco, né? Ela já tem essa estratégia aí há um bom tempo, né, pessoal? Então, finalizando, pessoal, toda a timeline aqui, né? Todo o mês de junho. Vamos ter praticamente todas essas novidades, tá? Então, iniciando dia 1 de junho até dia 1 de julho. Vamos ter aqui o evento de volta ao santuário, né? Eu já falei sobre esse evento aqui, tá? No início desse vídeo. Primeira semana, primeiro banner. Vamos ter aqui, com certeza, um personagem repetido, né? Eles já falaram sobre isso. E de novidade mesmo vai ser aí o Reparo do Saga. Dia 10, né? Que vai ser aí o segundo banner do mês de junho. Vamos ter aí um evento do Dia dos Namorados. E também a chegada do Shun da Armadura Divina. Fora o novo modo de PvP, né? Que vai chegar. Terceira semana, dia 17 de junho. Vamos ter aí a nova dificuldade do Altar, né? A dificuldade Expert, que seria especialista. E pra finalizar o mês de junho, né? As últimas semanas ali. Temos o Hypnose com banner duplo. E parece que mais uma parte do PvP Infinity, que vai chegar dia 10, tá? Bom, praticamente é isso. Lembrando, tá? Todas as informações que eu tô passando nesse vídeo, eu não sei se são verdadeiras. Aparenta ser muito verdadeira. Como eu falei a vocês, cara, ao meu ver, parece que é 90% verdade. Mas, claro, enquanto tiver faltando 1% de incerteza, pode ser que não seja verdade, beleza? Mas, cara, parece que vai ser muito isso aqui. E o que eu tenho que falar pra vocês é que vamos esperar, pessoal, tá? Dia 3, vamos ver se realmente vai vir aqui o Reparo do Saga. Cara, se dia 3 vir o Reparo do Saga, isso só vai se confirmando a cada vez que se passa. Imagina se dia 10 eles confirmarem aqui o Shun Divino. E isso aqui que tá falando, mano, com certeza o resto aqui vai ser verdadeiro. Então, é só aguardar e vamos ver o que realmente vai acontecer, beleza? Bom, passando aqui pra segunda imagem, tá? Vamos ampliar. Aqui só reforça o que vai chegar, como eu falei a vocês. Dia 10 de junho vai ter aí o banner, né? Exclusivo do Shun, da Armadura Divina, né? Eles falam aqui, tem até um texto que eu vou traduzir pra vocês, ó. Esse texto aqui fala o seguinte. Então, aqui eles falam que o Shun, da Armadura Divina, é um dos 5, né? Dos personagens da Armadura Divina que tem no jogo. E realmente é verdade, né? Isso aí todo mundo sabe. E eles falam que quando saiu o Wiki Divino e o Shun Divino, eles dominaram o Meta durante o tempo que eles foram lançados. E realmente foi verdade, pessoal. O que eles falam aqui é verdade, né? Eu sei que o Shiryu demorou pra sair aqui, mas lá fora, cara, quando ele saiu, dominou... Ainda tá dominando até hoje, tá? O Meta, o personagem que sempre tá presente em todas as comps. Aqui embaixo, eles falam sobre o Hypnus, né? Hypnus que vai chegar dia 24, o Deus... O Deus do Sono, é o Deus do Sono, né, pessoal? Então, ó, aqui embaixo eu traduzi também. Hypnus, o Deus do Sono, ele também é o quarto personagem ranking SS do Saint Seiya. Então, aqui fala, ó, tá? Hypnus, o Deus do Sono, também é o quarto personagem ranking SS do Saint Seiya. Beleza. Nada de novidade aqui, vamos passar. E aqui reforça os outros eventos, tá? O evento que eu falei a vocês, que vai estar chegando aqui a nova dificuldade do altar, né? A dificuldade Expert, que seria a especialista, tá? E aqui eu também traduzi esse textinho aqui, ó. Esse textinho fala o seguinte... Elemento do Santuário, que seria esse nome? Element Shrine, né? Que seria o altar. Expert, que seria a especialista. Aí aqui fala... New difficulty of existing Element Shrine, né? Nova dificuldade do altar existente. Nova experiência e novo desafio. Aqui embaixo tem, ó. New experience and new challenge, tá? Que seria o que já tá traduzido aqui, beleza? Voltando aqui mais, ó. Tem outras traduções, que seria... Esse é o PVP, deixa eu ver se é o PVP aqui. Isso, é o PVP. Aqui, ó. Eu traduzi também o que fala aqui. Aqui fala o seguinte, tá? Sobre um novo PVP. Novo modo, na verdade, né? Nova jogabilidade de PVP com sistema de batalha justa. Que será parecido... Apreciado, na verdade, né? Que será apreciado por jogadores Free-to-Play e P2Win. Aqui eles falam isso, tá? Jogadores Free, né? E os que pagam. Pende, tá? Tradução sobre o reparo aqui. Eu também fiz, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não, isso aqui eu não traduzi, porque isso aqui eu já falei sobre, né, pessoal? É mais aqui... É, isso aqui mesmo. É sobre isso aqui, ó. Tá? Um novo evento, que é aquele que eu falei a vocês. De volta ao Santuário, né? O eventinho que a empresa me convidou no início do mês de maio pra participar. E eu não quis, porque eu já falei porque foi, tá? Aqui fala o seguinte. Novo evento, de volta ao Santuário. Encontre jogadores que saíram e convide-os a voltar. Crie um evento em série para permitir que eles se atualizem das atualizações recentes, tá? Você pode criar, pessoal, um convite pra eles, tá? A empresa mandou todo o material pra eu fazer um vídeo explicando isso aqui. Pode ser que eu faça, eu não sei, mano. Tá? Vamos ver isso aqui. Mas, ó. Tá tudo traduzido. O ruim é que a imagem tá com qualidade ruim, né, velho? Bom, e pra finalizar, pessoal, isso aqui é bem bacana, tá? Isso aqui é muito bacana. Eu vou aumentar aqui. Aqui vai ser o que vai acontecer entre dia 11 e dia 17, tá? Vai ser um evento do dia dos namorados, como eles falaram que vai acontecer mesmo. Então, ó. É o evento do dia dos namorados, né? Tem a duração dele. E aqui, pessoal, tem um lance bem interessante. Na loja vai ter... Vai ter descontos, né? Aqui fala. Promo de 60% a 70% em boutique. Boutique é promoção... É promoção de nós, é descontos. Mano, é que tá em francês. Eu traduzi aqui, mas eu não lembro muito bem, tá? Mas aqui embaixo, onde fala promo de 60% off em flowers. Em flowers, pessoal. Aqui é pacotes de flor, tá? Em flores, tá? Então, eu acho que junto com esse evento do dia dos namorados vai chegar um evento de troca de flor. E junto vai chegar também essa promoção em comprar pacotes de 60%. Cara, quem é pay to win e... Mano, vai se beneficiar muito com esses eventos aqui pra troca de flor e pra comprar na promoção. Porque, cara, todo mundo sabe que flor nesse jogo faz toda a diferença, estando bem upado, tá? O templo de flor. Então, ó. Isso aqui vai tá chegando também, né? A partir do dia 11... Dia 10, dia 11, dia... Até chegando no dia 17. Ficando no dia 17, tá? Aqui pra baixo também vai ter esses eventinhos aqui que... Vai ter recompensas de login. Então, aquelas recompensas. Você log e ganha, sei lá, uma recompensa. Aí amanhã você loga novo e ganha outra recompensa. E assim por diante. Vai ter esse eventinho, tá? Vai ter também um eventinho chamado Chocolate Making, né? Fábrica de chocolate. Olha que legal isso aqui, cara. Vamos ver como é que vai funcionar. E, pessoal, vamos ter dois visuais chegando, né? Vamos ter aqui o visual da Pandora Arpista. E também da China Violinista, né? Isso, é isso mesmo, tá? Aqui eles tão mostrando a June Cantora. Eu não sei se ela vai chegar junto. Eu creio que vai chegar. Mas aqui eles não falam sobre a June. Eles só falam que vai chegar a Pandora Arpista, né? Tocando a harpa. E a China tocando o violino, né? Que seria a June... A June não, meu Deus. A China Violinista, tá? Então, praticamente é isso. A novidade. Eu espero que realmente seja isso. Se não for, pessoal, como eu já falei, peço desculpas dele já, tá? Eu não tô dando 100% de certeza. Da minha parte, eu tô dando 90%. Porque parece que vai ser muito isso aqui, cara. Até sobre esse evento. Como é que ele colocou esse evento aqui, cara? Sendo que a empresa não falou a ninguém. Só quem ela contatou pra fazer esse evento. Então, cara. Se eles sabem disso aqui. Isso aqui parece muito que foi a empresa que deixou vazar sem querer. O que vai acontecer no mês de junho, tá? Então, eu creio que vai ser isso mesmo. Então, se preparem que se for o Shum Divino e o Impinus aí durando duas semanas, cara. Segure seus livros. Segure suas invocações. E vamos ver o que é que vai dar isso aqui, beleza? Pessoal, lembra de deixar o like. E vamos ficar de olho e vamos aguardar o que é que vai ser nesse mês de junho. Tomara que seja isso. E vai ser bacana, tá? E, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.